Bem amigos da Rede Globo, Gordiola, Henrique Show, ditando o ritmo do jogo, menino frio, você é louco? Que nojo, que nojo, gol, que bunda gostosa, meu Deus, no corredor, tá filmado ali? Olha o Leão ali, nosso maestro, Leão, dá um zoom aí. Vai furar a bola, caralho, você é louco, olha o domínio, Thiago, ó, dando uns tiros, T-Bolt, meu contador ali, ó, quem quiser o contato é 9175-7500. Matusalém, Totiago, esse é o nome da fera. Games, hair, match, ó, quem quiser o telefone, manda o WhatsApp pro grupo.